Olá pessoal, eu sou Melina Freitas, Secretaria de Estado da Cultura e estou aqui para convidar todos a prestigiar a 11ª Nostra Cinema e Direitos Humanos. Os filmes serão exibidos gratuitamente de 5 a 9 de junho no Museu da Imagem do Som em Jaraguá. Nós somos parceiros desse projeto que difunde a arte audiovisual e também dissemina a luta pelos direitos humanos e sociais. Passe bem! Passe bem!